Olá a todos e todas, pois é, passou por aqui o esperado The Whale, do Darren Aronofsky, que já ganhou um leão de ouro aqui em 2008 com O Lutador, e também já passou outros filmes aqui, Fonte da Vida, Cisne Negro, com maior ou menor sucesso. Bom, mas a grande surpresa do filme é a interpretação do Brandon Fraser, interpretando um obeso mórbido, um homem de mais de 200 quilos, o que obrigou o ator a fazer uma transformação física enorme, ele engordou bastante, além de tudo tem um recurso, umas próteses, que tornam esse corpo dele totalmente crível, né? E é realmente impressionante, e tem tudo a ver com a interpretação. Ele interpreta o Charlie, que é um professor de literatura, que não sai de casa, ele se tornou obeso assim por conta de uma tragédia, o companheiro dele morreu tragicamente há alguns anos, e ele começou a engordar loucamente nesse desespero. Bom, ele é baseado, esse filme é baseado numa peça do Samuel D. Hunter, que explica também esse único cenário, né? Ele praticamente se passa na sala do Charlie, porque o Charlie não sai dali, porque qualquer movimento pra ele é de um sacrifício imenso, ele não pode se mover sem um carrinho, uma bengala, uma cadeira de rodas, qualquer coisa assim. Bom, e aí ele é visitado por umas pessoas, né? Tem o Thomas, que é interpretado pelo Ty Simpkins, que é um jovem missionário que resolve, põe na cabeça, que vai convertê-lo, né? De qualquer jeito. Tem a Liz, que é uma enfermeira, que é amiga dele, que é interpretada pela Hong Chao, que vem cuidar dele, faz compras pra ele também, e ao mesmo tempo dá umas broncas pra ele sair dessa apatia. Aí aparece, de repente, a Ellie, que é interpretada pela Sally Sink, que é a filha dele adolescente, que há muitos anos ele abandonou, e que vem com uma raiva, uma agressividade gigantesca. E os dois, a tensão entre a passividade e a culpa dele e a raiva dela é um dos grandes motores do filme. Fora isso, ainda tem uma participação pequena da Mary, que é interpretada pela Samantha Morton, que é a ex-mulher dele. Então, o filme, basicamente, é essa tensão nessa vida dele, tem uma pulsão também de morte, né? Porque a gente sabe que vivendo desse jeito, o Charlie não vai poder ir muito longe. E, claro, que a baleia tem uma referência também à literatura, ao Moby Dick, do Herman Melville, que faz parte do texto, né? É um filme, eu acho, que tem um tom dramático muito pesado. Pra mim, o dramalhão ali exacerbou, mas isso é o estilo do Aronofsky, e eu não gosto muito disso, desse tom, eu acho que foi bastante exagerado. Mas, claro, tocou demais a plateia, mesmo da indústria e dos jornalistas, que foi a sessão que eu assisti, e muita gente acabou em lágrimas copiosas e tal, que é mais ou menos o que o Darren deve estar esperando. E ninguém duvida de que o Fraser, Brandon Fraser, vai chegar ao Oscar com muitas chances de finalmente levar um Oscar e deixar de lado esse passado dele com tantas comédias e filmes bobinhos, tipo A Múmia. E aí E aí E aí E aí